e aí pessoal, sempre tudo no sonhos aqui com mais um novo vídeo e hoje iremos falar da Mangangava, isso mesmo pessoal, ela também pode ser conhecida como Mangangar, Mangangavo, Mangangava do Reino, Vespa do Reino, Abelhão e outros nomes por aí pelo Brasil, tá bom pessoal? Então todos esses nomes são nomes corretos, esse animalzinho né, ele é um artrópoda da classe dos insetos, da família das apieses, das mesmas famílias das abelhinhas, tá pessoal? E nós temos aqui um lindo ninho de Mangangava, como vocês estão vendo aí nas imagens, tá? Elas são, normalmente elas fazem ninho em tocos, buracos, em árvores, em decomposição. A Mangangava, ela é muito importante para a polinização de plantas, principalmente do maracujá. Pessoal, né, eu assim, gostaria de falar um pouco também, que ela é, assim como as abelhas contém veneno, né, então tomar cuidado com o ninho. Esse ninho aí que na minha casa, elas já estão acostumadas comigo, tá? E quando você vê ela numa planta, não se preocupe, ela não vai atacar você, o problema dela é o ninho. É igual a abelha, maribonda, tá pessoal? Que isso fique bem claro. Eu espero que vocês gostem do vídeo, dá aquele like, né, compartilha aí, que isso é muito importante, dá uma comentada aí. E pessoal, né, mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente. Essas Mangangavas, você pode perceber aí que tem umas marronzinhas, umas pretas. Eu não consegui filmar, eu também tenho uma Mangangava, né, aqui nesse ninho. Uma branca, eu tô tentando lembrar o nome. Ela é albina, lembrei. E é muito interessante sair. Tá pessoal? Espero que vocês gostem, posso sair e ajudar o canal. E vamos lá. Muito obrigado. E continue o vídeo. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL